Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e curiosidade no vídeo de hoje vou falar algumas novidades e notícias super interessantes aí do Fortnite Battle Royale e bom, nos últimos dois dias não teve vídeo aqui no canal porque eu tava muito doente na verdade eu ainda tô um pouco doente, tá ligado? Por isso nesse vídeo eu não vou forçar tanto minha voz assim vou falar um pouquinho mais suave já deu pra notar né que a minha voz tá bem diferente mas enfim, antes de começar eu quero falar sobre stealth controles se você tá procurando um novo controle de PS4 ou de Xbox ou até mesmo você quer entrar no mundo competitivo dos jogos tenho certeza que você vai curtir demais os controles personalizados da stealth o site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom vagabos você ganha desconto na compra do seu produto confere lá, tenho certeza que você vai curtir demais os controles irados que eles estão vendendo no site deles, ok? e bom, pra começar eu quero falar sobre a atualização de ontem na verdade eu não vou falar agora o que chegou no jogo ontem vou deixar pro final do vídeo afinal todo mundo já sabe nessa altura o que chegou chegou no game o novo item que já tinha sido vazado que dropa vários objetos do céu como por exemplo um dinossauro gigante e também o novo local do mapa que substituiu aí o campo de futebol coberto que eu também já havia falado sobre isso aqui no canal ainda na semana passada só que manos, esse novo local do mapa não tem muitas coisas novas já que não tem nada dentro dele é só uma cratera com vários consumíveis bugados só que olha só que detalhe interessante tenho certeza que muitos de vocês não notaram ainda tem no mapa nesse local a bola de futebol exatamente a bola que estava dentro do campo coberto que já sumiu do mapa ainda se encontra na cratera ou seja, a bola sobreviveu a explosão do Rift Beacon com certeza uma bola muito guerreira e já que eu falei agora sobre o Rift Beacon olhem só que interessante já está sendo construído lá no depósito empoeirado o novo Rift Beacon só que todo mundo sabe, assim como nas outras semanas o Rift Beacon não vai ficar no depósito empoeirado ele é apenas construído no local e depois ele é transferido para outro local do mapa que de fato é modificado então deixe embaixo nos comentários qual você acha que vai ser o próximo local do mapa a ser modificado aqui nessa temporada X afinal, nada é confirmado não sabemos qual vai ser o próximo local do mapa só o tempo dirá essa resposta pra gente você acha que vai ser parede das palmeiras pico polar, fontes salgadas comente a sua opinião e também comente qual local do mapa você quer que seja modificado aí na próxima semana do jogo e ainda tocando nesse assunto aqui digamos que da história do jogo não faz muito tempo que eu falei aqui no canal sobre uma teoria sobre a skin secreta dessa temporada eu comentei a teoria de que a skin secreta pode ser a versão feminina do visitante já que essa temporada está muito em torno do visitante tá ligado? pra quem não sabe é o visitante que está construindo todos os Rift Beacons que claro, estão mudando muitos locais do mapa voltando eles no passado ou seja, o visitante tem tudo a ver com essa temporada mas nesse vídeo eu comentei que não tinha outra teoria que digamos que fazia tanto sentido como essa mas eu estava enganado porque muitos de vocês comentaram naquele vídeo que sim, tem outra teoria que faz muito sentido também que no caso, a skin secreta dessa temporada pode ser uma skin antiga no jogo que vai voltar de um formato bem diferente como por exemplo, a skin da Renegade Raider isso mesmo muitos de vocês comentaram que a skin secreta pode ser a skin da Renegade Raider só que bem diferenciada, é claro se ela voltasse como era antigamente ia causar um apocalipse na comunidade do jogo mesmo assim, é uma teoria que faz sim um pouco de sentido já que se a gente analisar todos os skins desse par de batalha da temporada X são skins de antigos par de batalha só que claro, um pouco mais modificadas então quem sabe a skin secreta tenha a mesma pegada uma skin antiga, só que modificada também então essa teoria também faz sentido que a skin secreta pode ser uma skin antiga que vai voltar um pouco diferente e o que a galera mais está comentando, é claro é que pode ser a skin da Renegade Raider já que é uma skin extremamente rara que apareceu no jogo somente lá na primeira temporada é claro, essa é apenas uma teoria nada confirmado mesmo assim, pode ser que essa skin não apareça somente como sendo uma skin secreta afinal, vale lembrar que muitas skins são lançadas na loja e tem a ver com o tema da temporada por exemplo, na temporada passada todas as skins do passe tinham um tema do futuro certo? e ao longo da temporada 9 lançou algumas skins da loja de itens com esse mesmo tema do futuro então quem sabe ao longo dessa temporada X lance algumas skins da loja com o mesmo tema das skins desse par de batalha ou seja, skins antigas modificadas como por exemplo a skin do ômega, do carboneto sei lá, de alguma skin da gente de elite modificada eu só estou dando alguns exemplos mas é claro, nada confirmado é apenas uma teoria também então deixe embaixo nos comentários o que você acha da skin secreta dessa temporada ser uma skin antiga modificada ou até mesmo algumas skins antigas voltarem na loja modificadas na loja se você acha que isso seria bacana ou não afinal, é um assunto que gerou bastante polêmica mas se a skin for bem modificada eu acho que não tem problema o problema mesmo é se a skin antiga voltar praticamente idêntica e sim, acho que a galera não ia gostar nem um pouco, tá ligado? e bom, agora trocando de assunto eu quero falar sobre a skin do Demogorgon tipo assim, muita gente está comentando que essa skin se tornou bastante apelona na nova Via do Varejo por conta da adição dos monstros do cubo no caso a skin se camufla no meio dos monstros exatamente olhem só esse vídeo compartilhado lá no Reddit pelo usuário Cocambau Tortoro nossa, olha o nick do cara aí eu fico todo bugado na hora de ler mas enfim ele publicou um vídeo que ele mostra uns clipes, né aí do cara jogando, mano, em Via do Varejo com essa skin muito engraçado olhem só esse vídeo aí olhem só esse vídeo como deu pra perceber a skin do Demogorgon realmente fica muito camuflada no meio dos monstros do cubo eu não sei como que ficou a visão dos jogadores, né olhando o monstro do lado da skin do Demogorgon mas pelo que parece elas são bem parecidas então tome bastante cuidado se você está em Via do Varejo preste bastante atenção nos monstros vai saber se um deles não é, né um cara ali com a skin do Demogorgon te trolando pra ele chegar perto de você e dar uma dosada, né de 200 de dano aí na sua cabeça, tá ligado? e claro, se você tem skin do Demogorgon caia em Via do Varejo faça o teste vai saber se você pega alguém de surpresa também afinal, eu achei bem engraçado esse tipo de camuflagem aí e já tem muita gente comentando que é a mesma situação das skins soldadinhas, né que as skins se camuflavam muito bem no ambiente aí do mapa e agora a skin do Demogorgon se camufla bastante no meio dos monstros do cubo só que, manos eu não sei se eles vão modificar isso afinal, a vegetação vai ficar no mapa pra sempre já os monstros do cubo acho que não vão ficar no mapa pra sempre, né então eu acho que a skin do Demogorgon vai poder ter essa vantagem até o final dessa temporada X quem sabe então aproveite aí, né caso você tenha essa skin na sua conta e bom, rapaziada outro assunto que eu separei nesse vídeo também é sobre o que eles colocaram agora há pouco lá no Twitter olhem só o que eles escreveram nós desativamos temporariamente os status eles aparecerão como zeros na sua página de carreira nós ainda estamos salvando os dados os seus serão reestabelecidos e atualizados assim que eles voltarem então se você gosta bastante de olhar os status da sua conta fique sabendo que temporariamente eles ficaram desabilitados mas é claro, né em breve eles vão voltar, né já atualizados tudo certinho, ok e por fim, gurizada o último assunto que eu separei nesse vídeo é assim, falando agora da atualização de conteúdo que aconteceu ontem aí da versão 10.10 eu tô falando agora no final do vídeo já que eu não trouxe aqui no canal ontem, né eu tenho a obrigação de falar aqui pra vocês todas as novidades eu sei que muitos já sabem por isso eu vou falar agora somente no final do vídeo, ok olhem só Bera Royale uma novidade, é claro, né a fenda do velho velho cuidado com a cabeça agora você pode causar dano ao oponente soltando coisas pesadas em cima deles com o poder da fenda faça âncoras, carros e outros itens caírem do céu então de fato esse item funciona como a galera havia comentado na semana passada que objetos caem do céu por uma fenda, tá ligado o objeto que despenca causa dano aos jogadores e destrói tudo em seu caminho cria uma pequena onda de choque ao pousar que causa dano aos jogadores e destrói tudo em seu caminho dano acerto direto 200 ou seja matem instantaneamente qualquer inimigo se você acertar a cabeça dele e acertos diretos causam uma repulsão pequena aos jogadores acerto de onda de choque sem de dano e ambos os acertos destroem veículos e objetos destrutíveis no impacto caem pilhas de 2 limites de pilhas de 4 raridade épica disponíveis saques de chão baús entregas de suprimentos e lhamas consumíveis bugados consumíveis bugados estão no local da explosão eles alternam aleatoriamente entre diferentes itens coletáveis do passado maçãs com 75 de vida cogumelos 5 de escudo cocos 5 de vida efetiva soma da vida do escudo do jogador pimentas aumenta a velocidade de movimento e pedras pulos voltaram nesse novo local que reduz a gravidade do jogador por uma curta duração e a pedra sombria era para ter voltado também mas devido a um problema eles a desabilitaram por enquanto beleza e outra novidade de ontem foi na parte da arte e animação olhem só atualizamos o envelopamento brinquedo verde por causa disso proprietários do pacotão envelopamento soldado de brinquedo poderão pedir o reembolso do pacotão sem precisar usar uma ficha de reembolso observação jogadores tem 30 dias a partir do próximo login para resgatar esse reembolso ou seja se você possui o pacotão de envelopamento soldado de brinquedo você pode pedir o reembolso sem gastar o ticket de reembolso da sua conta ou seja um reembolso de graça para você usar se você quiser por conta dessa modificação visual que eles fizeram no envelopamento que faz parte desse pacote mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo quero pedir desculpas a vocês caso o áudio tenha ficado um pouco estranho com muitos cortes é porque eu não estou muito bem da garganta por isso eu tive que falar um pouco mais suave nesse vídeo mesmo assim se você gostou deixa o likezão porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e é claro mande esse vídeo para seus amigos que adoram saber das novidades para eles deixarem nos comentários as opiniões deles a respeito desses assuntos também então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui e eu fui